Bela e Laura Vamos juntas nessa corrida Aqui a diversão é garantida Com muito amor Essa é a nossa águida Venham todos com a Bela e Laura Façam parte dessa história Nós somos a Bela e Laura Games Bela e Laura Games Bela e Laura Games Curtindo muito Sim, sim, sim Sem tristeza Yeah, yeah, yeah Bela e Laura Games Bela e Laura Games Bela e Laura Games Curtindo muito Sim, sim, sim Sem tristeza Yeah, yeah, yeah Bela e Laura no universo virtual Com amor e alegria É tudo sensacional Juntas nessa jornada Sempre a criar Com amigos ao redor Vamos conquistar Risos e desafios Sempre a inovar Com cada vídeo novo Você vai se encantar Bela e Laura no Games É por emoção No universo dos jogos É da conexão Aqui a diversão Aqui a diversão É garantida Com muito amor Essa é a nossa águida Venham todos com a Bela e Laura Façam parte dessa história Façam parte dessa história Nós somos a Bela e Laura Games Bela e Laura Games Bela e Laura Games Bela e Laura Games Curtindo muito Sim, sim, sim Sem tristeza Yeah, yeah, yeah Bela e Laura Games 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 Curtindo muito Sim, sim, sim Sem tristeza Yeah, yeah, yeah Vejam quanto amor Nós estamos recebendo Com amigos ao lado Tudo vai acontecendo Todos aqui fazem parte dessa história Vamos juntos alcançar a nossa A nossa vitória Bela e Laura Bela e Laura